Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Sei que acabou o nosso amor, só esta saudade do seu calor. Você não deu valor, me machucou, periu meu sentimento. Você me traiu e eu cego de amor, durante esse tempo você me enganou. Agora pede pra voltar, não te quero mais, segue seu caminho e me deixe em paz. Sei que vou encontrar um novo amor, que o meu coração sempre sonhou. E o meu coração sempre sonhou. Talvez pode passar o tempo que for, sei que vou encontrar um novo amor. Sei que vou encontrar um novo amor. Você me traia e eu cego de amor. Durante esse tempo você me enganou. Agora pede pra voltar, não te quero mais. Segue seu caminho e me deixe em paz. Sei que vou encontrar um novo amor. E o meu coração sempre sonhou. E o meu coração sempre sonhou. Talvez pode passar o tempo que for, sei que vou encontrar um novo amor. Sei que vou encontrar um novo amor. Sei que vou encontrar um novo amor. E o meu coração sempre sonhou. E o meu coração sempre sonhou. Talvez pode passar o tempo que for, sei que vou encontrar um novo amor. Sei que vou encontrar um novo amor. Sei que vou encontrar um novo amor. Oh, 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 oh. Bancadão 9 do Fó É um novo som que tá chegando, cê pode botar fé Amo sempre com Deus e o coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir, sempre esteve comigo pra não me deixar cair Se na vida é uma batalha, mas se eu cumpri em ti Sem olhar na minha mão, pra nunca desistir Vem curtir meu somzão É nóis aqui de novo, se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti, tá sempre no meu coração É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão Vem curtir meu somzão É nóis aqui de novo, se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti, tá sempre no meu coração É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão É um novo som que tá chegando, cê pode botar fé Tamo sempre com Deus e o coração cheio de fé É um novo som que tá chegando, cê pode botar fé Tamo sempre com Deus e o coração cheio de fé Obrigado meu Deus por nunca desistir, sempre esteve comigo pra não me deixar cair É nóis aqui de novo, se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti, tá sempre no meu coração É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão É nóis aqui de novo, se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti, tá sempre no meu coração É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão É nóis aqui de novo, se liga no batidão Jesus, eu cumpri em ti, tá sempre no meu coração É só me dar com Jesus Cristo, é fé em Deus e pé no chão Viu? Ao vivo, ao vivo, ao vivo Ao vivo pra você Pancatão 9 do Forró Chega meu fim! Direto no seu coração Só te liguei pra te dizer Que eu não consigo viver sem você E nossa casinha Que você deixou Não sai do pensamento Das promessas de amor Quero ouvir de você O que aconteceu Por que foi embora e me esqueceu Saiba que eu te amo E sempre vou te amar Uma história de amor Uma história de amor não pode acabar Saiba que eu te amo E sempre vou te amar E sempre vou te amar Só te liguei pra te dizer Só te liguei pra te dizer Quero ouvir de você Quero ouvir de você Não sai do pensamento Não sai do pensamento Não sai do pensamento É banca da mão É banca da mão Toca na luz do seu coração Bancatão 9 do Forró Mas tudo mudou E agora nós tá fudendo Mas tudo mudou E agora nós tá fudendo Só de gevetão Motossom veneno Arregaça meu filho E sai do meio Se liga aí Mas antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava a morenada se mandava Antigamente nós não pegava nada Quando nós chegava-nos A mulherada se mandava Mas tudo mudou E agora nós tá fudendo Quando tudo mudou E agora nós tá fudendo Só de gevetão Motossom veneno Agora tá chovendo Agora tá chovendo Tá chovendo De mulher e agora nós tá comendo Agora tá chovendo E o tempo ficou feio Tamo comendo a cove um questão E olha que conhece Agora tá chovendo Agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora não estamos comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, já também Olha o bigode do moleque E esse bigode tá na mãe, meu filho, já também Mas antigamente nós não pegava nada, e quando nós chegava a mulherada se mandava Antigamente nós não pegava nada, quando nós chegava a mulherada se mandava Mas tudo mudou e agora nós tá fudendo, mas tudo mudou e agora nós tá fudendo Só de revertar um motossol veneno, agora tá chovendo Agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora não estamos comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora não estamos comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, sai do minha Agora tá chovendo, tá chovendo de mulher e agora não estamos comendo Agora tá chovendo e o tempo ficou feio, tamo comendo água, meu filho, sai do minha Aí é só no 2, tá lá, 2, é cá Aí tem gol, cara, viu? Uau! E pode vir pra me enxergar, pra quem não tem fobá Assas o poeirão, dá votinho, não vai votar E quem quiser curtir meu som, ó nós aí Tá zoando na divisa como a terra do pique Tão descendo por aí, que nós é bom demais E Deus e o ame sou, essa galera que não sai de nos solado da multina Quando nós não tem conversão, não estou com água Que aparato, nossa de pouca conversa Só não vai e vem, só não vem e vai, se liga no rebolado dessa galera como faz E sai do meio Olha o picote do moleque E pode vir, pode enxergar, aqui não vai roubar, só faz o poeirão da botina levantar e que quiser curtir o som Ó nós aí, nós lá na divisa com a terra do pequi, tão dizendo por aí E nós é bom demais, e Deus o abençoa essa galera que nos faz ir no solado da botina Ó nós não tem conversa, nós tofa qualquer parada, nós é de pouca conversa Só não vai e vem, só não vem e vai, se liga no rebolado dessa galera como faz Só não vai e vem, só não vem e vai, se liga no rebolado dessa galera como faz E sai do meio É diferente se negar Pancadão 9 do forró Direto no seu coração E sai do meio Arrocha da minha filha Sei que está com medo de se machucar De viver tudo de novo Aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Mas o cara que te ama Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Você sabe que eu te quero E você me quer também Então venha pros meus braços Pro meu coração, o meu bem E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de matar que sou capaz E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de matar que sou capaz Eu sei que está com medo de se machucar De viver tudo de novo Aquele círculo louco de amar Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Mas o cara que te ama Está aqui Prometo não te machucar Então se entrega pra mim Você sabe que eu te amo E você me quer também Então venha pros meus braços Pro meu coração, o meu bem E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Me dê uma chance Passo de mostrar que sou capaz Te amar E você sabe que eu te amo Amo demais Me dê uma chance Passo de mostrar que sou capaz Te amar Bancatão 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 Muito doido, nenêzinho do pai Vem, nenêzinho, pro colinho do papai Nenêzinho, pés de leite Que a mamateira é que o nenê quer beber mais Vem, nenêzinho, vem aqui pro pai Nenêzinho, muito doido, nenêzinho do pai Vem, nenêzinho, pro colinho do papai Nenêzinho, pés de leite Que a mamateira é que o nenê quer beber mais Eita, nóis! Olha a noite aqui de novo, solta um batidão Se você gosta de forró, me tome forração Olha a noite aqui de novo, solta um batidão Se você gosta de forró, me tome forração Se você gosta de forró, é só colar doidão Sente a sozeira, se liga no batidão Se você gosta de forró, é só colar doidão Sente a sozeira, se liga no batidão As gatinha paga pão, o que nós é moral Chega as filiquete na maior cara de pau Vem nenezinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido, nenenzinho do pai Vem nenezinho, pro colinho do papai Nenezinho, pede leite, pega a mamadeira Que o nenê quer chupa mais Vem nenezinho, vem aqui pro pai Eu nenenzinho, outro doido, nenenzinho do pai Vem nenezinho, pro colinho do papai Nenezinho, pede leite, pega a mamadeira Que o nenê quer beber mais E esse nenê é maior que eu E isso aí já 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 Forró, 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 se liga meu filho Eita pancara de forró, e chaga meu Sucesso Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque tudo, curtindo o bate tudo Chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batão Libera o som, DJ, perna assadão Pega na gatinha, vem pra lá e vem pra cá Pode descer no whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui, nós gosta de forró Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só do batidão e eu vou alchando o nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pura pegação Só no rio polícia, curtindo o batão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só do batidão e eu vou alchando o nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só do rio polícia, curtindo o batidão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batidão Tô chegando na balada, vai ter pura pegação Só dá moleque doido, curtindo o batão Libera o som, DJ, perna assadão Pega na gatinha, vai pra lá e vem pra cá Pode descer no whisky, aqui sem dó Pode encher o copo aqui, nós gosta de forró Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só do batidão e eu vou alchando o nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só do rio polícia, curtindo o batidão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só do batidão e eu vou alchando o nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só do rio polícia, curtindo o batidão Nós gosta de forró, nós gosta de forró Só do batidão e eu vou alchando o nó Nós gosta de forró e hoje vai ter pegação Só no riboliço, curti, não bate, dá pra ver Oh, porraza! E sai do meio! Pancadão 9 do forró Cheguei meu pé Arrocha o nó E sai do meio Olha o picote do moleque E tá chegando É moleque desengonçado E saca só no seu rebolado Olha o cabelo do moleque Como é que é? Sacar no rebolado Samba na ponta do pé E o sanfonado do moleque Como é que é? Negócio aqui tá bom E tá lotado de mulher As meriquete já chegou Só o pós Sacar na sua levada Aquila pata de forró E meu suminho é pangadão Quem não Você que tá ali fora Chega junto Meu irmão E meu suminho é pangadão Quem não Você que tá ali fora Chega junto Meu irmão A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD Quem tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD Quem tá de dentro É sangue bom E tá chegando É moleque desembossado E saca só No seu rebolado Olha o cabelo do moleque Como é que é? Sacar no rebolado Do samba na ponta Do pé E o salvanado Do moleque Como é que é? Negócio aqui tá bom E tá lotado de mulher As meriquete já chegou Só o pós Sacar na sua levada Aquila pata de forró E meu suminho é pangadão Ei não Você que tá ali fora Chega junto Meu irmão E meu suminho é pangadão Ei não Você que tá ali fora Chega junto Meu irmão A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD Quem tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD Quem tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD Que tá de dentro É sangue bom A onda a gente chega É pangadão Toca nosso CD É que tá de tentação de bom, meu filho Exato, menino Oh, por favor Mexa essa bunda, minha filha Olha o dançado do moleque Banca, banca, banca Exato, menino Se liga aí, meu filho Eu vou passar a mão, viu Amor, na cinturinha, compadre Exato, menino Oh, por favor Só não bate tão ruim que o negócio aqui é o tom Dançado do moleque, a galera acha bom Só não bate tão ruim que o negócio aqui é o tom Dançado do moleque, a galera acha bom Tá com todo mundo dançando, só na zaração Se liga, gatinha, guia, vou passar a mão Tá com todo mundo dançando, só na zaração Se liga, gatinha, guia, vou passar a mão Mas vou passar a mão, vou passar a mão Só não bate tão ruim que o negócio aqui é o tom Tá com todo mundo dançando, só na zaração Se liga, gatinha, guia, vou passar a mão Tá com todo mundo dançando, só na zaração Se liga, gatinha, guia, vou passar a mão Vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai dançando até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão E pina o bumbum e vai me assentando por porção Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai dançando até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão E pina o bumbum e vai me assentando por porção Mas vou passar a mão, vou passar a mão A mão na cinturinha vai dançando até o chão Vou passar a mão, vou passar a mão E pina o bumbum e vai me assentando por porção E sai do meio E saca só no rio Uau! Só no batidão vou ver Arrocha o nó Direto no seu coração Pra quem se prender Fala tudo pra mim O que está acontecendo O porquê está assim E o relacionamento Como é que vai Não adianta esconder Eu sei que não dá mais Pra quem insistir O que não vai valer a pena Vir nessa página Por essa cena Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Ele não te merece Ele não te merece E o seu sofrimento Está te sufocando A cada momento Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo Deixa esse cara E vem ficar comigo Você sabe que eu te amo E te quero comigo A rocha o nó A rocha o nó E o relacionamento, como é que vai, não adianta esconder, eu sei que não dá mais Pra que insistir, no que não vai valer a pena, vira essa página, pula essa cena Ele não te merece, e o seu sofrimento, está te sufocando a cada momento Ele não te merece, e o seu sofrimento, está te sufocando a cada momento Deixa esse cara, e vem ficar comigo, cê sabe que eu te amo e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo, cê sabe que eu te amo e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo, cê sabe que eu te amo e te quero comigo Deixa esse cara, e vem ficar comigo, cê sabe que eu te amo e te quero comigo Eu gostei que eu te amo e te amo Eu acho que eu não me fiz, eu sei também Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo, meu bem, por favor, volta pra mim Joga aí! Me sai do meio Eu te amo, meu bem E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração que você não me esqueceu Sei que mais do que seu coração já te vi chorar Mas estou arrepentido e pra você quero voltar Já não vivo sem você, você é parte de mim Choro todo dia de saudade, meu bem, volta pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo e por favor, volta pra mim E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Vai tocar no seu coração que você não me esqueceu Sei que mais do que seu coração já te vi chorar E se você se lembrar de tudo que a gente viveu Mas estou arrepentido e pra você quero voltar E se você se lembrar Já não vivo sem você, você é parte de mim Choro todo dia de saudade, meu bem, volta pra mim Eu te amo e te amo Eu te amo e te quero pra mim Eu te amo e te amo e por favor, volta pra mim E sai do meio Arrocha o novo vídeo E sai aqui nos tecladoura Pancatão nove do forró Só no batom ouvi E sai do meio É avisado já Fecha a cinturona O rapetão dessa novinha Parece um buracão Enquanto ela rebola O papai fica doitão O rapetão dessa novinha Parece um buracão Enquanto ela rebola O papai fica doitão Ela faz cara de safada Só pra provocar E te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela Pra ela fica doitona Nessa cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Cinturona, cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance Bum, 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 balança Bum, bum, balança O papai fica doitão O papai fica doitão Ela faz cara de safada Só pra provocar E te chama charada Delirando sem parar Das casas só pra ela Pra ela fica doitona Nessa cinturona Nessa cinturona Nessa cinturona Cinturona, cinturona Bum, 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 balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance Bum, 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 balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance Bum, bum, balança Bum, bum, balança Desce novinha No compasso dessa dance E até cinturinha dura, viu? Chame, saca, meu filho Sai do mês Uau Pancadão Lobby do forró Só no batido meu filho Arrocha o nó É a pisada do já Há um tempo atrás Eu corri atrás de você E você não queria Saber de mim Do meu amor Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais Vai ter que aceitar Essa decisão aqui não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E tudo que você negou E sai do meio Ela é o que você negou Ela é ferida esse negócio, viu? E sai do meio Há um tempo atrás Há um tempo atrás Eu corri atrás de você E você não queria saber De mim Do meu amor Não queria saber Não queria saber Agora presta atenção no que eu vou falar Eu não te quero mais Vai ter que aceitar Essa decisão aqui não é só de mim Eu não te tenho mais no meu coração Não te quero mais Eu corri atrás de você E você não queria saber Não queria saber Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou Agora eu tenho outra no meu coração E que me dá carinho, amor e atenção E tudo que você negou E sai do meio Sai do meio E você não quer ver Uau